Rapaziada, videozão de hoje começando aí, já começa com quem aí ó Marcelinho, Celinho, Equipe Evolução Bolão, vai trocar o Pipa Bolão? Bora! Bora! Vamos gravar a toca de Pipa aí, Bruno, Família Porto, Alex Família Porto, não esquece de falar Família Fundão não tá? É, aí ó, tá vendo aí ó, os caras agora é Família Fundão no Relo No Relo é Fundão, vai ficar louco aqui hoje, vai ficar louco É o que? O Renatinho Aí, Pipa que o Bolão vai tá trocando aí com os meninos aí ó No corte e recorte, bambu, bambu Aí ó, de Bolão, Pipas Pro Alex, Porta, dedicação aí ó Aí Alex, vai ganhar esse aqui hein, parceiro Você é louco Dá uma troca legal hein Então, vamos ver qual que o Alex vai dar pro Bolão ali ó Vai trocar com o Bolão Aí Aí ó, de Alex Porto para Bolão, Pipas Top hein, top hein Parabéns aí pelo Pipa Não pode sujar É isso aí, vai lá trocar lá com o Bolão Aí rapaziada, aí ó Aí ó, que da hora Olha o que o Pipa proporciona aí, os meninos aí Da hora Show Show de bola Só faltou a rabiola, Bolão Que você deu com a rabiola, Alex Você tá mesquinho hein, você tá mesquinho Alex Agora é o Marcelão Celinho vai trocar aí com o Bruno Olha aí Aê, show E aí, olha lá Tamo junto hein Aí ó É isso aí ó Vamos lá, vamos colocar eles no alto Olha isso aqui Esse aqui é do Celinho Esse tá mostrando hein Tá, tá top demais aí rapaziada Tudo corte e corte O vale tá boa Olha isso aqui ó De papel ó, florescente Os meninos é enjoado hein É, os caras Você é louco Olha esse também Olha isso A vareta boa Dá até medo de rasgar a fitinha Fusta caro Você é louco mano Esse aqui tá mostrando também Já troca com ele ali ó Parabéns Celinho Parabéns hein, Bruno Bela arte hein Deixa eu segurar esse aqui Esse aí você vai trocar com o Alex mano Deixa eu segurar esse aqui Celinho Aí o Alex também Mais uma troca aí Mais uma troca E Alex, manda aquele salve Da hora hein E aí ó Rapaziada aqui ó Fizemos uma equipe Família Fundão hein Família Fundão No relo Só relo No cerol passado Pega o pipa do fundão lá Vamos mostrar Cê é louco Cachoeira É Rio Grande O moleque não vem em bagunça não É isso aí É Rio Grande É isso aí rapaziada Ali ó Olha o pipa que os caras Trazem pro evento Vai todos pro relo aqui Ou é troca Vai todos pro relo Tudo pro relo Mano Se liga véi Família Porto ó Vamos mexer um pouco No pipa dos caras aí Que vale a pena Só não vale rasgar Cê tá maluco Olha aí rapaziada Tem até um douradão aqui Vamos passar rapidinho aqui Olha isso que louco Top hein Vamos voltar O pipa dos meninos Olha aqui Próxima remessa Hehe Esse aqui é do Bruno Aqueles ali É todos do Alex Aí ó Tudo do Alex Os caras são irmão Aí é Família Porto Olha esse aqui Os meninos Não sabem brincar não Aí ó Olha isso Presta atenção Olha isso Vale outro pipa Cê é louco Esse nós temos que pegar Rapaziada Esse nós temos que gravar Pegando Se Deus quiser Olha o pipão de Jesus Também Olha Olha esses baruel Também tudo do Bruno Olha aí Olha aqui Quantos pipa Rapaziada Tudo dos caras Aí outro do fundão E outro do coringa É isso aí Marcha Top hein Os pipa aí do olhão Aí ó Gênios da arte Aí é no nave Gênios da arte Tudo você que faz Tudo eu que faço Você que faz Não tem nada comprado Não Nada comprado Vareta você também afina na mão Ó Gênios O negócio é só na base Ô Gênios Esse é muito louco Olha Isso é da hora Olha Isso aí cega Cega o chepeiro Isso aí Cega mesmo É Bateu no sol Isso aqui é pra pessoa Ficar de olho nele E cega logo ali Depois não cortar Bateu no sol Só lembrando que isso daí É plástico celofane Isso daí não causa dano Quando cai no fio Não é papel alumínio não Então Não causa dano algum É plástico celofane Vou enrolar minha linha É que isso aqui é um plástico diferente Tipo aquele que embrulha ovo de páscoa Né Olhão É É mais ou menos por aí Ó É um plástico Ó Só isso aí rapaziada Aí ó Aqui ó Show Parabéns hein Olhão Beleza Falou a linha Isso aí ó Isso aí ó Gênios da arte É nóis Falei mesmo irmão Falou neguinho É nóis É nóis Isso aqui rapaziada Ó Da equipe antigões também Aí ó Aí o Leandro é aí Vamos nos salve aí Leandro Quanto tempo faz que não solta um pipa irmão? Faz tempo hein velho Faz uns 10 anos Uns 10 anos? Aí agora já voltou Voltou a tradição Já voltou a soltar os pipa já Curtiu um pouquinho hein Com a galera das antigas aí É isso aí Bora lá Leandro Marcha Ó O Jefinho vai trocar o pipa com o Alex Olha aí o pipa com o Alex aí Fez aí Mostra o que o Jefinho fez E aí nego Você fez o pipa ali A armação tudo? Como que foi? Foi tudo Foi tudo? Sem ajuda Sem ajuda? Top hein Olha Cortou como isso aqui na linha? Das antigas mesmo? Na linha Olha Que da hora hein Olha o do Alex Top Vazadão? Vira aí Vira assim pra pedaço Olha E aí gostou do pipa? Vou Vai fazer o que? Vai pro relo ou vai guardar? Guardar hein Vai guardar? E aí Alex? Gostou da arte? Porra o moleque manja já hein Desenrolou? Porra Que da hora hein Isso aí rapaziada Rapaziada aqui Vamos gravar um pouquinho Da equipe Toma Relo Ha Vai passar o cortantão? Aí é que tá o segredo aí É o mingau Ó o mingau Olha o Thiaguinha Que não vai gravar ele Aqui que não vai pegar Um pipa dele Você não pega não Não vai não? Hoje não Olha o Toma Relo E nós é o tá na mão Isso aí rapaziada Rapaziada Equipe Toma Relo Já levantou logo Isso aqui Um metro Olha o tamanho desse pipa Será o passado Pipão de um metro Olha essa rabiola Olha isso Será Que nós pegamos É louco Que lindo Que lindo O céu já tá ficando Top hein Aí o Bolão aí Bolão faz uns pipa Pra vender aí rapaziada Bolão pipa Como que consegue lá Como que consegue lá O contato lá Bolão É lá no Instagram Como que é Que você desenrola Tem no Facebook É o Whatsapp Manda aí Bolão Pessoal quiser entrar em contato Com o Bolão Vai comprar uns pipa Tá lá Cleber Saraújo No Instagram E o Whatsapp aí 933262597 Isso aí rapaziada Só pipão Top Carrapeta aí De 90 De 90 Bolão É Carrapeta de 90 No corte Corte né É Top hein Mano Desenrola nas pipa Rapaziada O Bolão também entrega Dependendo Dá um salve nele aí Dependendo da quantidade Né Bolão É Aí ele leva o pipa Até você aí Demorou Tem um outro mano Aqui também Que é o Dexter Mano Desse pipa aqui Aí ó Também faz uns pipa Pra vender Rapaziada Como que faz lá Pra entrar em contato Comprar uns pipa Por Whatsapp Só Whatsapp Não tenho página Por enquanto não Mas é É o 96230 4686 É isso aí Só dá um salve lá Que a gente Desenrola lá Converse Faz uma pipa da hora aí Entrega Combina um Um local pra entrega Aí sem crise Aí rapaziada Faz sua encomenda com o mano aí Que é só Pipão top os caras Isso aí é louco Olha o Java aí Rapaziada Pipa do Dex lá Pipa do Dex Olha aí ó Dex Pipas Rio Grande da Serra Hoje vai ter Hoje vai ter Mola nave hein Marcha já Vamos pôr isso aí no alto Vai ficando pra baixo Vamos ver Vamos ver rapaziada Ó Você é louco Travessou logo o sol Calma Porra neném Ai o pipão do Dex era aí ó Cê é louco Ai vou ter que fazer um corte no vídeo Vou ter que fazer um corte no vídeo Tava indo tão bem mano Tava indo tão bem Se empolgou E aí Se empolgou E aí Se empolgou E aí Vê irmão Manda um salve aí É mano Aí rapaziada Aí ó Só os latão Só os latão Só os latão Nossa mano Olha o trampo disso aqui Só podia ser serviço de japonês Isso aqui né mano Cê é louco Olha Só podia ser trampo de japonês Isso aqui Olha isso de longe Vamos abrir os pacotes do japonês Não que o japonês é enjoado Bota o pacote aí Continuação 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 Ah ele ergueu Ah mas o Danilo foi lhe ajudar Olha lá o Danilo lá Só nave Só Ali mano Opa Deixa o pipão do Santos Que louco Aí outro do Japa Aí ó Isso aí Tem outro do Santos ali Olha aí ó Rapaziada Calãozão d'água Serózão passado Olha aqui Aí rapaziada Vocês lembram lá do Do Juneco Ah Agora não vai gravar Aqui Agora não é saber o nome dele certinho Juneco Vila Conde Olha o pipão do mano Tá maluco Aí rapaziada Vamos tá gravando a troca de pipa aí ó Do Danilo Do Danilo O Alex E o Bruno Valeu hein Família Porto Aí ó Danilo não Aí ó Olha os pipa dos meninos Cê Já vem com rabiola e tudo mano De seda É rapaziada Olha as pipa aí ó Olha aí ó Olha a nave rapaziada ó Parabéns hein mano Aí é quadro tá Da hora Olha os meninos ali Olha a vida Ó Isso aí eu tenho Meu celular Parabéns Top rapaziada Parabéns Valeu Beleza Evolução Japa Japa Danilo Danilo é antigão né Danilo Fazer a troca do pipa aí ó Olha que da hora esse esquema que os meninos fazem aí ó Esse aqui é do japa Aí o Marcelo aí trocando pipa com o japonês aí ó O japonês já mandou logo um raiz do Japão Esse aqui também foi o japonês que fez ó Caraca você inspirou em quem aí no japonês Danilo O bagulho vai sair na mente e o bagulho O japonês tava do seu lado né Ô japonês você tava falando só o tema do Japão É isso aí mano Aí o Marcelo aí trocando o pipão dele Isso que vocês não vão ver no alto não tá Não vai não vai pra parede Caraca que louco isso aqui mano Olha velho É uma flor de lótus né mano É lótus né Danilo Parabéns irmão Parabéns o japa Parabéns aí o Marcelo Você é louco só nave Quanto que é esses pipa aí mano É o que 90 metro Esse aqui é 90 mano 90 também Olha mano Olha lá perto do pipa Aí fica aí mesmo o pipa aí Olha o menino aí vai tirar uma foto Cadê o outro menino falou Tá doido Vamos lá tirar uma foto no pipa lá com os meninos Olha Pela idade nós joga lá Olha Vamos fazer um time aí no Teixeirão aí Vamos jogar A rapaziada aí E aí rapaziada Que lhe salve Bora Só esperando o vento Só esperando o vento e marcha Olha ali os pipas ali do Vai ficar parando Eu jogo com a migue Aí os meninos aí ó Aquele retão Chave Olha lá Puxa 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 Vai 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 Você é louco Isso aí rapaziada Ó Olha os meninos aí Tem um canal lá no YouTube Lá rapaziada Ó Corre lá já Assiste os vídeos dos meninos aí Top Olha os pipão aí dos meninos aí Tudo de 90 Também 80 Tem uns carimbinhos Os caras bem fortes Os moleque